Este era o único macho de águia imperial que tinha nidificado e procriado com sucesso em Portugal nos últimos anos. A ave terá sido morta entre os dias 21 e 23 de fevereiro. A necrópsia feita pelo Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade revelou que o animal foi atingido por chumbos de caçadeira. O exemplar da espécie tinha um ninho na área do Val do Guadiana, numa região abrangida por uma zona de caça associativa. Esta espécie tinha deixado de fazer ninhos em Portugal nos anos 70, mas lentamente começava a regressar ao território nacional, possivelmente devido às medidas de conservação postas em prática em Espanha. Mas as mudanças do lado de cada fronteira não parecem ter sido suficientes. O abate desta águia configura uma contraordenação ambiental muito grave, já que é uma das aves de rapina mais ameaçadas do mundo. O Instituto da Conservação da Natureza já anunciou que vai apresentar uma queixa-crima ao Ministério Público contra incertos.